Oi, tudo bem? Meu nome é Henrique e hoje eu vim falar sobre um tema que tem sido muito recorrente em conversas pra mim, que é Eu mudei. Você não mudou? Deixa eu mudar. Eu tava conversando com uma amiga minha outro dia e a gente tava falando bastante sobre essa necessidade que o ser humano tem de copiar a si mesmo o tempo inteiro. Então, ir nos mesmos lugares, encontrar com os mesmos amigos, tentar reviver momentos que foram muito legais. Só que a situação é muito simples. Momentos não vão se repetir. E a gente acaba se encontrando numa prisão do que dá certo. Só que a gente tá em constante mudança. Invarivelmente a gente muda de emprego, acaba mudando de relacionamento, mudando de bairro, mudando de cidade, mudando até de grupo de amigos. E às vezes a gente fica tentando repetir momentos legais. Olha, deu certo com aquela turma, vou tentar com essa. Deu certo no emprego anterior, vou tentar nesse. Momentos não vão se repetir. E eu falo isso porque o que me divertia não me diverte mais. Eu tenho reparado bastante isso. E eu tenho certeza que muitos de vocês aí também. Eu descobri com o passar do tempo que... Cara, eu achei que eu não gostava disso e aí eu descubro que eu gosto. Um exemplo muito simples. Eu detestava, amor. Isso foi, inclusive, DR de relacionamento meu. Tipo, isso é horrível. Não, não quero esse suco. Nossa, suco horrível. Muitos anos depois eu descobri que eu gostava daquilo. Então, acho que até o paladar da gente mudou. Se o paladar da gente muda, o que muda? Há quatro anos atrás, eu me tornei vegetariano. Vegetariano. Isso mudou muito o meu paladar. Mudou uma série de coisas. Até como eu me importava no churrasco. Então, antigamente eu ia para o churrasco, levava a bebida que eu pedia. E, cara, agora eu tenho que me preocupar. Puta, vai ter queijo? Será que eu tenho que levar pão de alho? O que eu vou comer? O que eu vou comer? É claro. Também estou cagado de fome. E um ponto muito importante aqui é que a gente não cobre dos outros. Que eles sejam os mesmos. Que eles façam as mesmas coisas. Pô, você não se importa mais assim? Cara, extraia o que você puder. Extraia de melhor das pessoas. A gente está em constante transformação. Os nossos amigos também. Os nossos crushes também. Está todo mundo mudando. E está tudo bem. E digo mais. Nessa fase pós-pandemia, as pessoas vão estar muito diferentes. Por um motivo muito simples. Elas ficaram muito tempo em casa. Todo mundo ficou trancado em casa. Tendo que conviver com os próprios pensamentos. Às vezes com familiares que eles nem se davam bem. Ficaram sem ver os amigos. Acabaram descobrindo novos hobbies. Acho até que a gente vai estar um pouco mais antissocial depois desse rolê todo de ficar em casa. A pandemia e o isolamento social acabaram fazendo as pessoas falarem mais sobre as vulnerabilidades delas. E sobre as dificuldades. As pessoas passaram a... Enfim, falar sobre pontos que elas escondiam antes. Ninguém mais quer ficar pagando de forte. Fingindo que é inquebrável. As pessoas realmente querem solucionar. Porque elas estão presas com os problemas delas. E agora elas querem entender quem realmente está do lado delas. Com a verdade. Até porque nesse momento importa mais quem você é. E não mais o que você tem. O seu carro está na garagem. O seu relógio está na gaveta. E no final do dia o que importa é aquilo que você leva. A tua energia. Boas conversas. E um amigo que sabe como te acalmar. Que sabe como te dar força. E como te conduzir. Para conseguir o melhor. Esse mundo digital e sem contato. Acaba trazendo uma necessidade. De querer mais do outro. De querer um pouco de verdade. Até porque. Você está dedicando o seu tempo. Para pessoas essenciais. E quem não é essencial. Está fora. Então. Se você mudou. Se esse período mudou você. Lembre-se. Ele mudou todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco. E aí vem a grande questão. Quem são seus amigos. Quem é você no pós pandemia. A essência. Da mesma pessoa que está dentro de casa. Então. Abraça o seu novo eu. Abraça o novo eu do outro. E. Bora curtir quando isso acabar. Bora abraçar o eu do outro. Faça aquilo que te dá prazer. E deixe o outro fazer aquilo que dá prazer também. Porque todo mundo feliz. O negócio dá muito certo. Entendeu? Basicamente é isso. Eu acho que. Se eu puder falar alguma coisa para vocês. E é o que eu estou falando pra mim mesmo. Cara. Curta. O máximo. E da melhor maneira. O que você pode. Nesse momento. Com a maturidade. A inteligência. E. Enfim. Os recursos que você tem. Agora. É o agora que importa. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.